bom dia seja todos bem vindos ao nosso canal no vídeo de hoje eu vou matar um filho de banana aqui vou mostrar como é que eu faço meu sistema de matar filho de banana mas antes vou mostrar aqui como é que tá a bananeirinha aqui ó essa bananeira aqui eu tô já tô com a formação dos pés dela completo mãe filho e neta aqui esse sistema aqui os três do outro lado essa família aqui também com três já tem um cachinho aqui tem aquele outro pé lá ainda é um filme a diferença isso aqui é o que tem o cacho e esse aqui não tem a diferença aí de um pro outro o que não tem o cacho é muito superior o outro aqui são tudo já feita a formaçãozinha deles aqui os pés já tudo pronto aí esse aqui também tá pronto aí eu vou matar esses fios aqui aqui o cacho diferença esse daqui é o fio e isso aqui já tem o cacho diferença de um pro outro aí eu vou matar aqui esse fio aqui vou matar esse aqui lá e esse aqui e vou deixar isso aqui é sempre bom que vai matar esse fio de banana ele marromeda o máximo máximo desse tamanho aqui o cara não pode deixar ele ficar maior do que esse aqui não que tá se alimentando desse aqui ele aqui tá aqui e sempre se alimenta do da mãe então no caso está aqui isso aqui se torna tudo um parasita fica sugando a mãe então eu vou mostrar como é que eu faço aqui o sistema a barranca na batata não acaba da ter lá que não Vamos embalar com a batata Eu vou deixar esses três aqui Mãe, filho e neto E aqui agora Todos que for nascendo eu já vou arrancando logo Aí depois eu vou deixar mais um Quando eu tirar isso aqui Aí eu deixo o outro brotando Aqui brotando Pois pessoal é só isso E até a próxima Se inscreva no canal, deixe seu like Compartilhe o vídeo e vamos que vamos Pronto, agora nós vamos Matar esse fiozinho aqui Ele é simples, você vai matar ele Com mais facilidade, você só vai bater Entre a mãe e o filho aqui Eu bati o cortou aqui Pronto, tá feita a matação Rápido Isso daqui dá uma ótima muda Eu vou até plantar ele também Pronto, essa muda eu vou plantar desse jeito que ela tá aqui Tá começando a brotar a raiz Do jeito que ela tá aqui, eu cavei o buraco, coloquei Pronto, nasceu Eu não vou cortar ele aqui em cima Que a vez pode apodrecer Vou colocar ele exatamente desse jeito aqui Pois é pessoal, isso daqui foi um videozinho Pra gente dar continuidade no outro E aqui ficou desse jeito Agora eu vou aterrar aqui Vou matar esse outro fiozinho aqui Ele é a mesma coisa Tudinho você vai matar ele Com a maior facilidade você mata ele Entre o fio e a mão Bateu Cortou que seja a batata, se era Cortou, matou o fio Muita gente usa a lurdinha A lurdinha é muito boa Mas eu prefiro arrancar na chibanca Que fica um serviço muito melhor Pois é pessoal Até a próxima Se você quiser se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe o video E vamos que vamos E vamos que vamos